Deu uma repercussão ontem à noite, quando a gente trouxe à tona uma informação no nosso site, no vipsocial.com.br Tá aqui ó, a gente conseguiu colocar a informação aqui nessa tela, justamente sobre uma ambulância do município de Tijucas que estava estacionada em frente a uma residência. Ó, a notícia completa já está destacada na nossa página e aí gerou muita repercussão porque algumas pessoas acabaram dizendo que essa ambulância tem ficado neste endereço em alguns momentos pontuais, mas com frequência. Por outro lado, algumas pessoas acabaram também nas redes sociais comentando de que o motorista pode sim parar em locais porque ele fica sob aviso. Então, qualquer momento que for chamado, ele tem que se deslocar com a ambulância para atendimentos. Esse diz que me disse gerou muita repercussão, mas a denúncia foi feita por uma moradora do município de Tijucas. Uma moradora de Tijucas denunciou uma ambulância que estaria em horário de serviço parada no bairro universitário em Tijucas. Segundo a moradora, o motorista estaria frequentemente no local em horário de serviço com a ambulância parada. Nós falamos com a secretária de saúde, Josiane de Amorim, e ela nos esclareceu, abre aspas, Essa ambulância é cedida para uso do hospital e o motorista fica de sobreaviso. Por isso que o motorista de plantão está sempre com a ambulância para atender de maneira imediata. Gostaríamos de esclarecer que, primeiramente, a notícia que nos chegou era que a ambulância pertencia ao SAMU. Mas a informação estava incorreta. A ambulância pertence à Prefeitura de Tijucas.